Tarde amigos e amigas, o Oswaldo virou cantar agora a música do Cirano e Cirino, Salminho. A garota foi fuletão, doce, tão melhor que eu vi Eu amo de perto e posso dizer pois senti A garota foi fuletão, doce, tão melhor que eu vi Eu amo de perto e posso dizer pois senti Só o meio desgoiado, a batata e o maná Como mel de abelha, que tudo pode adoçar Como a rapadura, feita lá no Cariri Vendo essa criatura se dir Vendo essa criatura se dir Só o meio, 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 só o meio que eu vi, eu a vi de perto e posso dizer pois senti, a garota popular tão doce e tão mega que eu vi, eu a vi de perto e posso dizer pois senti, sol me desboiado, a batata e o maná, como mel de abelha, que tudo pode adoção, como a rapadura, feita lá no cariri, vendo essa criatura se dig, sol me, sol me, sol me desboiado, sol me, sol me, sol me desboiado. Valeu, abraço!